Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje um resumão sobre espécies autógomas. Será um vídeo bem rápido, onde nós vamos ir direto ao assunto, tá bem? Então, se você não sabe do que se trata a espécie autógoma, fica até o final que você vai entender. Se você já sabe, assista igual, que o conteúdo vai ser bem condensado, tá bem? Pessoal, basicamente as espécies vegetais, elas podem ser divididas em reprodução sexuada ou assexuada. As espécies assexuada é um caso à parte, acho que dá para fazer um vídeo somente falando sobre ela. Agora, pensando aqui nas espécies de reprodução sexuadas, elas podem ser divididas em espécies autógomas ou intermediárias, tá bem? Então, o que é isso de reprodução sexuada? É onde tem troca de gametas, onde ocorre o encontro do gameta masculino e feminino, forma normalmente a semente e aí gera uma nova planta, um novo indivíduo. Mas, o que é a lógama ou autógama? Então, no vídeo de hoje nós vamos tratar das espécies autógamas, que ela vem do auto mais gamia. Então, a autogamia é a troca de gametas consigo mesmo. Então, vem do inglês também self-pollinization, né? Self é consigo mesmo, então uma polinização consigo mesma, tá bem, pessoal? Não existe a troca desse indivíduo com outro indivíduo da mesma espécie. Até, na verdade, pode existir essa troca, tá? Na autogamia é aceitada uma troca de até 5%, mas normalmente, então, a maior parte da fecundação ocorre ali dentro dela mesma. A título de curiosidade, a logamia é o inverso disso, ou seja, quando a polinização é predominante da planta com outra planta, por exemplo, o milho. O milho, ele cruza com os indivíduos ao redor. Então, isso é a logamia, tá bem, pessoal? Mas, quanto à logamia, também a gente pode falar num vídeo à parte. Então, autógama é a espécie que, em condição natural, mais de 95% do cruzamento ocorre do indivíduo com ele mesmo, tá bem? Então, esse é o conceito fechado. Vamos falar aqui sobre alguns mecanismos que favorecem a autogamia. Então, já vamos direto a eles. O hermafroditismo, a cleistogamia e as modificações morfológicas para garantir a autopolinização, tá bem? Então, esses são os três principais mecanismos. Vamos explicar cada um deles rapidamente. Hermafroditismo é plantas que possuem flores com os dois sexos na mesma flor, tá bem? Então, uma grande quantidade de plantas aí a gente pode pensar nisso. Só que o hermafroditismo somente, por si só, ele não garante a autopolinização. Na verdade, nada garante a autopolinização. Existem alguns mecanismos muito raros que garantem a fecundação cruzada, mas que garanta a autofecundação não existe nenhum, tá? Só o que favorece. Então, ter os dois sexos na mesma flor favorece a autofecundação. Cleistogamia favorece a autofecundação. O que é cleistogamia? É quando a fecundação ocorre com a flor ainda fechada. As principais espécies que têm cleistogamia, que são de importância econômica, inclusive, principalmente aqui no Brasil, é o arroz e o feijão. Então, o arroz, ele ocorre a fecundação antes da abertura da flor, então é uma cleistogamia clássica. No feijoeiro, isso é um pouco discutível ainda, porque tem a quilha, que é o que garante a flor de abril, mas tem uma quilha ali que impede, digamos assim, a entrada de pó ali em externo. Então, é de certa forma uma cleistogamia também, tá? Então, cleisto e gamia vem do grego fechado, né? É uma troca de gametas fechadas. E modificações morfológicas, que é quase como esse exemplo do feijoeiro, mas também é mais visível no tomateiro. Então, o tomateiro, para quem não conhece flor tomateiro, ele tem as antenas compridas que encobrem ali o estigma, que é a parte feminina da flor. Então, isso faz com que tenha uma chuva de pólen da própria flor, né? Então, a flor, é claro, é hermafrodita, e aí tem uma chuva de pólen dela mesmo ali em cima do estigma, e isso favorece a autogamia, tá bem, pessoal? Então, tudo isso são os mecanismos que favorecem. Agora, quanto às características das espécies autógonas? Novamente, as três características. Produz pouco pólen em comparação às espécies autógamas, então, a relação pólen-óvulo é muito menor nas autógamas. As flores não são chamativas, tá? Não são chamativas. E também, ela possui uma certa independência de fatores climáticos, tá, pessoal? Então, por que produz pouco pólen? Porque a planta gasta energia, né, para produzir o pólen. Então, se ela vai se autopolinizar, é muito mais fácil, não precisa produzir um monte de pólen para dispersar, basicamente, praticamente, tem um aproveitamento muito maior daquele pólen que vai cair ali na própria flor, né, na própria planta e fazer a autopolinização. As flores, elas não são chamativas também, já podemos aqui brincar, né, com o consumo de energia, então, a planta, ela não precisa fazer uma flor muito bonita, porque toda essa questão de pigmentação da flor, colocar néctar, ser uma flor aromática, tudo isso a espécie faz, digamos assim, vamos botar aqui entre aspas, pensando no polinizador, né, pensando que precisa ter um inseto parceiro que vai ali e vai polinizar ela, vai levar o pólen dela até outra planta, enfim. Na espécie autógama, como ela ocorre a fecundação dela com ela mesma, ela não precisa de tudo isso, ela não precisa de expender energia com isso, tá bem? E o terceiro, a terceira característica, é a independência de fatores climáticos ou biológicos, né, então, ela não precisa do vento, por exemplo, para fazer a polinização, ou de insetos ou pássaros, enfim. Tudo isso, novamente, porque a polinização é com ela mesma, tá? Agora, quanto às três consequências da autogamia. Nós temos um genoma com elevado nível de homozigose, genes deletérios pouco presentes e menor adaptatividade natural, tá bem, pessoal? Então, tudo isso são consequências. Por que o genoma com elevado nível de homozigose? Porque à medida que a planta vai se autopolinizando, todos aqueles héteros e gotos vão ficando mais raros, né, vai ficando cada vez mais raro, cada vez cai a metade da frequência de héteros e gotos na população. Então, uma geração de autofecundação, nós teríamos 50% de homozigotos, em duas gerações, 25%, em três gerações, 12,5% e assim por diante, até que em infinitas gerações, nós vamos tender a 0% de héteros e gotos, tá bem, pessoal? Então, vai aumentando os homozigotos dentro da população. Os genes deletérios pouco presentes. Por quê? Normalmente, os genes deletérios, eles estão escondidos nos héteros e gotos. Porque se ele é deletério, e ele entra em homozigose, a planta, ela tem uma baixa adaptatividade, né, a planta, o indivíduo que possui esse gene, tem uma baixa adaptatividade. Ou até mesmo, pode ser deletéria dentro da população. Por exemplo, um gene deletério que impeça de produzir pólen, ou de produzir sementes, enfim, isso faz com que a planta seja excluída da população. Normalmente, esses deletérios, então, eles ficam escondidos em héteros e gotos, onde o outro alelo, ele é dominante, e aí produz a característica. Então, tem uma aula aqui no canal só sobre isso, lá dentro da playlist de melhoramento genético. E menor adaptatividade natural a novos ambientes, porque ela não tem troca de informação. Então, uma espécie que possui troca de informação genética, ou seja, as espécies alógamas, permite que uma planta, um indivíduo que seja mais adaptado na população, tenha as novas condições ambientais, né, por exemplo, uma seca prolongada, ou um encharcamento do solo, enfim, aqueles indivíduos que se dão melhor nesse ambiente vão aumentar a frequência dos alelos dele na população. Então, vão polinizar com outras plantas e passar, botar aqui, entre aspas, essa informação genética. Na espécie autógama, como uma planta, ela é uma linha pura, então, não tem esse fluxo gênico, isso faz com que tenha uma menor adaptatividade natural. Aí, então, entra o melhoramento genético, que seria um processo de seleção artificial, justamente para tentar, aí, o melhorista, né, fazer esse cruzamento. Então, já falamos aqui quanto aos mecanismos, quanto às características e quanto às consequências da autogamia. Agora, quanto às principais espécies, né. Primeiro, o trigo. O trigo é uma das principais espécies vegetais a nível mundial, né, base da alimentação, acho que da maioria dos países, e é uma espécie autógoma, tá. Além disso, aqui no Brasil, muito presente, né, o arroz e o feijão, então, também, base da alimentação, e a cevada, que também é um vegetal muito importante, principalmente para ser bebida, né, pessoal. Então, esses são, acho que assim, as quatro principais espécies. É claro que existem muitas outras, né, mas são as principais espécies autógomas. Sem dúvida nenhuma, a nível comercial. Quanto às implicações no melhoramento genético, então, a seleção, ela pode se dar por seleção de linhas puras, lá do Johansen, né, que ele fez a teoria dele justamente com o feijão, que é uma espécie autógama, e pode ocorrer também a hibridação seguido da seleção. Então, seleção massal, individual, populacional, com teste de progene, SSD, SPD, seleção recorrente, enfim, existe uma infinidade de seleção que pode ocorrer. Ou até mesmo a hibridação, e aí a comercialização dos híbridos F1. Esse último é mais raro, é mais trabalhoso, então, tá mais limitado a espécies onde tem um valor agregado maior, né, por exemplo, é muito comum no tomateiro. Então, porque a semente do tomateiro, ela é uma semente muito cara. Porque não é simples fazer um híbrido da espécie autógama, como é um pouco mais fácil fazer da... é um pouco, não, é muito mais fácil fazer da espécie alógama. Tá bem, pessoal? Então, deixa aqui nos comentários, se você quiser um vídeo explicando aí cada um desses métodos de seleção, a gente pode entrar mais a fundo dentro dessas seleções, dentro das espécies autógamas. e também, se quiser um vídeo sobre espécies alógamas assexuadas, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Valeu, pessoal, um abraço e até mais!